Música Olá, eu vim aqui apresentar a vocês o mais novo lançamento da Caloi, as Bikes Caloi New Generation. A nova linha traz quadros com design diferenciado e grafismos inovadores, que eram antes vistos apenas em bikes com maior valor agregado. Cada modelo atende a uma necessidade de público e utilização. É a união perfeita entre design diferenciado, custo e benefício. Montana A mountain bike perfeita para curtir as paisagens e estar em contato com a natureza. Quadro em aço carbono com design exclusivo Caloi. Câmbio Caloi de 21 velocidades. Sistema de trocadores Grip System Caloi. Mais facilidade ao trocar de marchas. Pé de vela triplo. Freios V-brake. Pneus mais robustos. E principalmente, design diferenciado. A moção perfeita para curtir as casas. Pneus mais robustos. A moção perfeita. Pneus mais robustos. Pneus e slabos. Rast ça, 고柄 de trocadores, O que é isso?